Aí rapaziada, ontem vocês saíram do servidor e eu fiquei farmando e eu quero mostrar pra vocês o resultado. Mano, eu tô com uma dragon na minha mão, tá ligado? Uma dragon. Eu tenho dois baús de diamante e quantos baús de ouro? Seis baús de ouro, seis baús de ouro. Que isso? Sim, bastante coisa. E também, galera, eu quero falar pra vocês, eu já posso despertar os meus haki, mano. Eu já matei os reinos. Sim, sim. E eu tô com dois chapéus de palha aqui por conta da sua pilhagem, ô Krinzo. Então, eu vou dar um chapéu de palha pra cada um pra vocês escolherem o haki de vocês, tá ligado? Toma aqui, Pablo. Cadê você, Krinzo? Calma aí que eu tô aqui, ó. Tô indo aí, ó. Tô, tô. E toma aqui um chapéu de palha pra você. E também, galera, vocês vão precisar de mais um chapéu de palha. Ao total eu tô com cinco lufs. Eu tô com um luf de Onigashima, só que ele é muito forte. E tô com um luf... Não, quatro lufs normais. Só que, mano, ele dá pra matar, tá ligado? Nossa, tem um cartagem Kaido aqui, velho. Nossa senhora. Ó, fruta. Eu peguei duas frutas ruim. Calma aí. Nossa, mano, eu cliquei com botão direito com a espada no pirata e, bom, perdi. Não, ele virou agora seu aliado, né, que você perdeu. Ô, Crazy, ô, Crazy. Você tem algum baú de fruta aí pra me dar, fechado, que eu quero comprar? Eu tenho... Ô, fechado eu tenho um. Ô, você tem chave disso aqui, ó? Se liga, Crazy. Qual? Essa chave desse baú aqui, diamante? Deixa eu ver. Não, eu só tenho dinheiro. Dinheiro eu tenho bastante, mano. Você tem baú de diamante fechado aí? Tenho, fechado eu tenho. Não, não, não tenho não, não tenho não. Eu tenho que ir atrás, na real. De ouro, não. Pega uma espada pra mim, mano. Agora eu pedi minha espada, feio. Calma aí. Pô, eu tô usando uma espada de diamante que eu tinha, mano. Eu tenho que pegar a espada. Ô, tô sem madeira aqui, mano. Tô sem madeira aqui. Sabe qual é ela, mano? A gente tem que achar ele agora e fazer nesse episódio logo aqui. Então, eu já vou fazer agora, meu, mano. Eu não sei se tem só eu de logueia, porque eu tô com a Mera. Não sei se vocês sabem. Eu tô com a Mera. Não, sim, sim. Você tá com a Mera. Até agora, mas eu pretendo mudar, tá ligado? Eu pretendo, eu não vou ficar só de Mera, não. Porque a Mera, sei lá. Você pretende piorar, né, Crimson? Não, eu pretendo melhorar, mano. Pronto, rapaziadinha. Eu tenho o hack da observação e o hack do armamento, mano. Que? É, eu fiz os negócios do Rhin, eu até dei o chapéu de palha pra vocês fazerem também. Sim, sim. Mano, eu tô com o bagulho de despertar. Tem que fazer o que agora? O Rhin despertar? Ah, eu tô com o bagulho de despertar. Ah, você vai ter que achar o Rhin e fazer o treino. Mas você não vai conseguir usar, então. Eu sei, mas eu vou deixar guardado. É, deixa guardado no baú, na real. Vou deixar guardado ali. Porque senão você dropa. E, Crimson, coloca aqui uma pilhagem na minha espada aqui, ó. Coloca, mano. Calma aí, por favor. Uh, eu matei seu pirata. Foi sem querer, velho. Qual é a tua espada? Pera aí, Mera. É acumulado. E aí? Cadê a tua espada? Dropei aí no chão. Você não pegou, não? Ah, é a Cutlass. Não, é a de 10 de dano mesmo. Aí, ó. Agora, eu só quero pegar a madeira pra, mano, fazer o quê? Dropei aí, Crazy. Cadê? Aqui, ó. Ah, GG. Pô, tem uma craft table ali, mano. Beleza. Mano, eu só quero uma espada, rapaziada. Você não tá entendendo? Pô, mata a pirata. E também matar na mão? Oxi. Ah, você tá sem espada pra matar a pirata, né, mano? Cheguei level 25, mano. Cara, eu preciso achar um vendedor só, velho. Preciso só achar um vendedor. Vai tá mal, ó. Beleza. Ah, tem... Eu preciso também, irmão. Aqui, 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 aqui. Mano, eu tô com muita espada, você quer a espada, aí, meu Pabllo? Não, agora eu tô com espada de amante pra caramba. Ô, Curry, ô, Crazy. Faz aqui a boa pra mim, mano. Pera aí, maninho. Deixa eu só matar esses perados que eu preciso de... E também, eu tô com... Eu tô com 44... Mano, eu tô com 44 baú, velho. Utêncio é que eu tô sem fruta. Mano, é que eu não sei. Pra mandar bem, é real. Aberto ou baú fechado? É... Fruta? Baú, que tu falou? Não, baú eu não tenho, mas tô com muita fruta. Tá com as frutas, vocês aí? Ó, eu tô com a... Com a Dick, com a Mero, com a Dragon, com a Yomi, com a Moshi, com a Tog e com a Bunny. Que isso, velho? Nossa, não é uma fruta outra, tem que abrir um baú de diamante, mano. Então, uma das estratégias ia ser... Ficar com a fruta da imortalidade, mano. O que vocês acham? A Yomi, A Yomi, maneiro. E ficar enchendo o saco de nele. Dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. É boa, é boa, é boa. É, foi uma das estratégias que eu pensei, tá ligado? Só que... Então, eu precisaria achar um vendedor. Será que eu como a Draco, mano? É que eu tô com medo de perder ela, tá ligado? Então, então. Então, ele quer falar agora. Vale mais a pena, faz o seguinte, vale mais a pena pra você ficar usando... Tem gente aqui, tem gente aqui, galera. É o Krinzo, mano. Ah, tá. O que é que eu falei? Toma aqui, Krinzo, coloca a pilhagem aqui pra mim, ó. Bota aí, me dá aí. O que é que eu acho que você deve fazer? Você deve, como eu vou dizer, usar a Dragon pra final, mano. Vai usar na Yomi. Ah, Dragon pra final, mano? É que eu não penso em usar a Dragon pra final, porque eu não jogo bem de Dragon, tá ligado? Você não joga bem de Dragon? Não. Então, se você quiser, você usa agora, então, mano. Esse PD perdeu, tá ligado? É, esse PD perdeu, então. Tem isso também. Eu não jogo bem de Dragon. Calma. É isso. Pra final, eu pensei em Naomi, tá ligado? Pô, acho que pra final, a gente poderia estar lá atrás de uma Nica, tá ligado? Cara, eu consegui a Magma. Só que a gente não pode usar. Cara, pra final, sabe o que eu quero? O que eu quero ir? De Tori, mano. De Tori. De Tori? De Tori, velho. O que eu tenho, tipo, relava vocês e mim, é mais... Pô, a gente pode usar a Nica, inclusive? Um do time só pode usar a Nica. Apenas um do time. E aí, galera? Eu sou mais nobizinho, e tal, etc, etc. Mano, o que vocês decidiram pra mim tá ótimo, tá ligado? Então, tipo... Será que eu... Vocês querem que eu coma mesmo a Dragon pra esse episódio? A Dragon, sim. Sim, sim, sim. Então, beleza, eu vou comer a Dragon. Sem sempre de dúvidas, velho. Vou comer a Dragon aqui, pra ter pelo menos uma... Mano, você tem uma maestria aí. Pelo menos você tem a forma full. Eu vou ter a forma full. Eu tô com 85 de maestria já. Eu vou ter a forma full. Eu tô 65. Então, ai, então come. Tá com quanto, Criso? Comi, comi a Dragon. Comi a Dragon. Deixa eu ver. É, eu tenho a forma full. Farma full Dragon. Mano, então tá perfeito. Nossa, a forma... Nossa, aqui tem vários caidôs, filho. Aqui tem vários caidôs procurando. É, mano, aqui safe e pronto. GG. Tá. Ô, Clayson, só uma pergunta. Tu tem balde de ouro fechado? Fala aqui, sim. Não. De ouro eu abri tudo, mano. Pra pegar a fruta aqui. Se vocês quiserem uma fruta também, mano. Eu vou abrir o balde de prata, velho. Dane-se. Eu quero ver... Eu quero tentar abrir meu balde de diamante, né? Se não vir nenhuma fruta boa aí, eu vou apelar pra você. De diamante? Aham. Você já tá com... Eu quero muito, velho. Você já tá com ele aí? Tô, tô com ele aqui já. Faz só a... Chave de diamante. Tá, gente, diamante. Você tem que pôr de dinheiro. Eu vou ver agora, vou ver agora. Vou fazer aqui agora, calma. Não faz aí, porque eu também tenho muito dinheiro, mano. Eu posso te arrumar, tá ligado? Calma, calma, calma. Cara, tem 24. É quanto de diamante? É quanto de diamante, galera? Chave de diamante, acho que é 38. Tô com 21 balde acumulada. Alguém tem aí? 21. Alguém me dá cobertura aqui, então. Tenho. Cadê você? Aqui, tô aqui, tô aqui. Me dá cobertura. Acho que eu consegui fazer, hein. Calma. Sim. Achei mais velho aqui no meu baú. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Olha se ele morreu. Eu tô com 29, 29 BL. Ó, 16 aqui, ó. Dá mais um aí. Nice. Só achar o vendedor agora. Tá, tem vendedor lá pro lado. Mano. E aí, o que vocês querem fazer, time? Vocês pensam em se separar? Então, eu ia falar dessa agora, mano. A compensa é se separar agora, tá ligado? Tipo, também não sei, mano. Cara, por mim, eu vou ter que achar de qualquer jeito o raiding. Então, o que eu vou fazer? É, então, eu vou ter que ir em busca do raiding também, tá ligado? Pra eu despertar meu haki, senão eu vou ficar nessa, tá ligado? Vocês pensam em se separar, então? Por agora, sim. Óbvio, mano. Eu não sei, porque a noite agora seria legal a gente olhar junto, tá ligado? Porque eu devo estar certeza... Mano, e se tivesse raiding, eu matava fácil o raiding, tá ligado? Já. Então. Esse é o problema. E eu fiz o bom aqui, galera. Beleza. Vamos separar qualquer coisa, a gente dá um alô, tá ligado? É, a gente dá um alô. Porque eu acho que eu já consigo derrotar ele. Demorou, então. Vou me separando por aqui, tá? O que, doido? Ai, que susto, mano. O que é? Pô, Zushi, Zushi no Mi. Que fruta é essa, mano? É para... Aham. Azushi, Azushi. Cara, eu não vou lembrar, só quando eu pegar ela na mão, mano. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu tô lá naquele mesmo lugar. Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô ligando, tô ligando, tô ligando, tô ligando. Aqui, aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é boa. Ah, não, não. Não é muito boa, não. Você quer uma fruta pra pvp legal? Dá uma legal aí, dá uma legal. Essa aqui, ó. Amote. Amote, mano. Amote. Você consegue prender a pessoa, ela vai ficar tomando dano das suas mãos, aí você arrebenta na espada. Da minha... Hum... Come ela, ela é boa. Vou começar agora, então, pra mim. Tá todo mundo morrendo, velho, tá todo mundo morrendo. Calma aí, então. Ô, Crimson. Hum. Oi? Vem aqui, pô, bem rapidão. Cadê o... Cadê o... E o Crimson tá de mera. Pô, dá pra nós fazer um estrago hoje. Você acha? Dá. Mas, rapaziada, o que eu vou fazer? Eu achei um cartaz do Luffy, eu vou tomar uma cartazinha nele aqui. Nossa, esse aqui é um... Eu não tropei meus cartazes do Luffy, não? Ali, ali, ó. Vem aqui. Não, mas eu vou matar o Luffy, que eu vou pegar dois... Beleza. E eu vou... O que que eu vou fazer? Hum. Eu vou matar o Luffy, eu vou sair por aqui, matar o Ray, e eu vou estar aqui na observação, se Deus quiser, e tal. Comi, galera. Comi a fruta, mano. Comi a fruta. Ó, testa aí os ataques, Pablo. Eu vou começar agora, calma aí. Eu acho que é um círculo, tá ligado? Nossa! Não, esse aí é pra fugir, esse é pra fugir. Esse é pra fugir. Agora, ó. Eu tenho... Ah, tá. Tá, usa o seu, eu acho que é o penúltimo, o penúltimo. Ó, esse aqui, esse aqui é qual? Vamos ver esse aqui. Esse aqui é um penetrador, né? Não, não é tão bom, esse daí é horrível. Não tira nada. Esse aqui? Esse daí... Esse dá dano, esse dá dano, esse dá dano. Mas usa o outro, usa o outro. O último. Deixa eu ver se é o último. O último seria esse aqui, ó. Esse daí, isso, esse daí puxa a pessoa. Aperta F5 pra você ver. Eu tô vendo, eu tô vendo. A pessoa toma dano disso. Aí ela fica presa e você arrebenta. Aham. Aí você arrebenta. Não, vou ficar com esse aqui, então. É, a fruta de PVP. Você quer andar junto comigo? Você quer tentar pegar seu haki? Não, vou mandar, vou mandar junto, então, uai. É, então vamos postar... Vamos postar meio. Mano, achar o cara vai ser difícil, então vamos mandar junto por enquanto. É, vamos postar meio, vamos postar meio. Vamos lá, vamos lá. Meio vai ser a coisa mais sábia a fazer, uai. Eu também. É, ou vamos focar no que? Top Line Lost, mano. Não, qualquer um que vem atacar a gente, não tem que ter medo, tá ligado? Não, o que o Bruno tá na frente, a gente mata. É, o que vem atacar a gente, mano. É, o que vem atacar a gente, mano. A ponta de vida, inclusive. Eu tenho 160, mano. Tô com 60, mano. 160? Eu tô com 160. Você tá só com 60? Aham. Cara, você não tem os negocinhos azuis, não? Gastei tudo, o pano, fio. Mas você fez o grande? Os caras tá aqui. Não, é eu. Os caras tá aqui, os caras tá aqui. Não, os caras tá aqui, os caras tá aqui, os caras tá aqui, os caras tá aqui, Crazy. Tá aí mesmo? É agora. Não demorou. É agora. Calma. Qualquer coisa eu prendo, se o Ine vim. Ah, tá vindo aqui, tá vindo aqui, ó. Tá ele, o Top. E aí? Calma aí. Tô arrumando meu inventário. Beleza. Matei o Top! Matou o Top? Matei o Top explodido, matei o Top explodido. GG, GG. Matei o Top explodido. Calma. Calma. E aí? Vai focar o Ine? Tô, tô indo. Calma. Nossa, que Nugjote, véi. Vai, 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 vai. Pera aí. Ó o Lost ali. Opa, ele tá parado, ele tá parado, ele tá parado. Tá ativando. O Ine ativou o quê? Tá ativando, ativou alguma coisa. Tem que ir pra ser o Ine vim, tem que ir pra ser o Ine vim. Beleza. Ele não tá dando nada de dano. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Prendi, prendi ele, prendi ele. Você prende? Fui, eu. Sadei, sadei, sadei. Ele tá de mago. Calma aí. Calma aí. Calma que eu tô morrendo, calma que eu tô morrendo. Pode, ele tá fugindo. Ele tá morrendo. Ele tá fugindo. Calma, calma. Ele tá fugindo, ele tá fugindo, ele tá morrendo, ele tá morrendo, ele tá morrendo. Já era. Já era, já era. Tá, chegou quem? Olha o Lost aqui. Chegou o Lost? Nossa, morri. Morri pra mim e explodou. Você tá, mano? Nossa. Beleza. O Ine falou que a vida dele bugou. Cadê o Lost? Tá, tá. Acho que só o Lost tá ali. Bom. Tá, agora é a hora de levar o Lost, então. Vem, Lost. Ó, Lost. Tá, agora o Lost. Beleza, agora é a hora de eu dar uma fugidinha, galera. Meu bagulho passou. Só pra recuperar minha fúria, galera. Só pra recuperar minha fúria. Vou aproveitar que meu bagulho passou. E aí, Pablo? Cadê você? Aqui, tô aqui, tô aqui, ó. GG. Fica aí. Aí, nice. Nossa, mano, você tem que ver quando eu levei o top. O fato é que eu perdi minha fruta, mano. Você perdeu sua fruta? Você quer outra? Mano, bora. Você matou ele? Matei, matei os dois. Nice. Você matou os dois. Eu me explodi, velho. Eu me explodi. Tá ligado aquela bomba que eu matei o top? Então, eu fui usar, tipo, no meio em mim. Tipo, basicamente me explodi. Tá, calma. Essa aqui é a minha... Minha forma híbrida. Essa tá com pouca vida, né? Deixa eu ver o dano que eu dou na minha forma híbrida. É, nada de dano, mano. Calma. Deixa eu ver. Essa forma aqui é a full dragon. Essa aqui é a full form. Se eu pegar, é, vai descer. Nossa, esse dragon é muito foda. Tá, vou ficar assim, galera. Ó, beleza. Deixa isso aqui pro... Nente aqui, nente aqui, nente aqui, nente aí, nente aí, nente aí, nente aí. Tá bom. Vai pra cima. Vai pra cima dele, vai pra cima dele. Eu tô sem fruta. Ele ativou o haki. Ele vai tomar, se ele vir, mano. Se ele vir, ele vai tomar, tá ligado? Lógico. Vai, vai. Se ele vir, ele toma, tá ligado? Ele vai tomar, porém. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Ele vai tomar, ele vai tomar. Calma. Matei, ele, matei, matei, matei. Ele vai tomar. Aí, nice. Tomou de novo. Eu falei, ele vai tomar, ele vai ficar tomando. Mano, mano, pra ganhar... Mano, não provoca não. Mas pra ganhar admin nessa addon é muito chatinho, velho. Nice, moleque. Eu dava fruta aí, então vou morrer, parça. Pra ganhar admin nessa addon aqui, tá, ó. Cadê? Usa essa, usa essa. Essa é boa. Pra ganhar admin nessa addon é muito chatinha, mano. E aí? Que fruta é essa aqui? Boa, boa. Que fruta é essa aqui? Oh, que é strange? Sim, sim, ela é boa, ela é boa, é boa. Ela é a dos morcegos, tá ligado? E tem o modo também. Então, bom. Ele já tá de fruta. Ele tá vindo de novo, de... De marco. Quantas marcas esse cara tem, mano? Ah, não. É o Krinzo, é o Krinzo. Tá bom, ficar ligado. Ah, é o Krinzo? Raciada. Matei o Enem duas vezes, e eu matei o Nob. Eu vi, eu vi. Se liga, se liga. Eu consegui derrotar o Ray, tô de hack da observação, tô de hack da armamento, e a filha agora tá um file. Tá mesmo? Ontem eu vi o Enem, inclusive, mano. Ah, GG, GG. Tá. Mano, tá bem a vontade, tá ligado? Mano, jogar de dragão é fácil, velho. Só que é porque... Pra mandar a real, mano, o Enem não tá com fruta pra tankar a dragão, mano. Porque, tipo... A sua vida tá em 20? Tá em 20 também. Tira e coloca o modo. Você tem que tirar e colocar o modo. Que modo? Tipo, algum modo. Você tem que tirar e colocar algum modo. Acabei de colocar um óleo do meu hack. Não foi. Deixa eu colocar o hacker. Foi? Não. Não foi, não. Que bug. Usa o hack da observação, já usou? Vou usar agora. Usei, mano. Continua com 20 de vida. Caraca, que bug, mano. O Enem tava com esse mesmo bug, mano. Bom, então guarda a sua fruta pra não aceitar arrumar pra vida próxima, mano. Se esconde. Sei lá, mano. Cara, eu... Por mim aqui hoje já tá ótimo, tá ligado? A gente amassou, mano. A gente amassou. É porque, tipo, pra tankar a Dragon, pra mandar a real, você tem que ter... GG, GG. Pra tankar a Dragon, pra mandar bem a real, pra tankar a Dragon, você tem que ter a gomo, no mínimo. Sim, sim, sim. Ou você souber jogar muito bem disso. Rapaz, ele tá vindo atrás de mim, velho. Ele tá querendo matar a mim. Ele tá com outro mago? Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, Chris. Aqui, Chris. Ele tá de outra mago, mano. Ele tá com mago. Cara, que ele tem 10 mil mago, então, velho. Nossa. Nossa, ele te matou. Tomei. Você quer que eu rodeio ele de novo? Nossa, vai pra cima dele. 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 Nossa, ele tá me matando. Esse aqui, que eu tô com duas de vida. Cadê ele? Tá embaixo ali, ó. Ele vai pra cima de você. Tenta fugir dele. Tenta fugir dele. Vai, vai, vai. Ele vai ser meu foco. Vai, vai. Vai que ele vai ser meu foco. Vai, vai. Tenta fugir, tenta fugir. Ele vai ser meu foco, vai. Ele vai ser meu foco. Vai, vai, vai. Foco nele. Ele já era. Nice. E aí, Crazy? E aí, de boa? Tá se achando demais com essa merda de dragão, hein? Mano, o pior é que eu não queria usar a Dragon, velho. Sabia? Não gosto de usar ela. É, só pegou a fruta mais OP de início, né? Eu não gosto de usar ela, mano. Eu não queria usar ela. Ou eu ou você. Qualquer um dos dois perda a fruta. Você arrancou a mago de mim. É, eu li. E eu nem tinha começado a usar ela. Você arrancou com um tapa. Essa foi a perda. Falando nisso, eu tinha uma mago até e queria dar pra você, tá ligado? Eu tô com uma mago. Por que você como pirata? Eu não posso usar, eu acho. Bom, primeiro, por que você como pirata... Bom, a gente pode fazer uma troca, pra ser bem sincero. Hum. Eu da marinha não aceito a ajuda de um pirata, mas eu aceito uma troca. Então a gente pode fazer uma troca. Hum. Mas a gente pode discutir essa troca depois da nossa batalha, porque eu quero batalhar contra essa merda desse dragão. Beleza. Porque, bom, um de nós aqui vai sair sem a fruta. Então se for pra eu sair sem a fruta e fazer a troca com você, que seja. Mas se for pra você sair sem a fruta, antes de eu arrancar a tua fruta e fazer essa troca, do que eu simplesmente só perder a minha mago à toa. Eu tenho a mago, só que, tipo, eu já não queria usar, tá ligado? Eu já tava vendo com você que, bom... E nem a Kaino, né? Vai, vamos? Vamos. Um, dois... É, eu sou a Kaino com a tripulação... A tripulação não é com a marinha mais ferrada que já existiu, mano. Eu tô treinando bem o meu time. Nossa, eu vou ter que fazer milagre no meu. Calma, é. Literalmente. Esse ataque aqui é chatinho. É, a única coisa que eu posso fazer contra você, né? Isso é um dragão. Eu não posso... Eu não posso... Não tem muita coisa que eu possa fazer contra você. Nossa, e tem o do Flamingo ali, mano. Nossa, eu jurava que eu tinha atacado sem querer o do Flamingo. Não é o do Flamingo, é meu clone. Ah, é seu clone? Sim. Beleza. Nossa, e tem a forma... Isso é uma forma híbrida? Sim. Ela é só pra eu pegar um pouquinho e dar uma descansada, tá ligado? Que essa forma cansa um pouco. Ah, a Fúria? Aham. É, a Fúria cansa um pouco. Eita, poxa. Bom. Bom. Você se atacou? Eu me ataquei. Você se atacou quando eu te prendi? Eu me explodi. Contou pra mim? Contou, mas eu me explodi. Eu vou fechar a gaiola e o seguinte. Eu vou fingir que essa merda não aconteceu, tá? Você me matou. Você me matou aquela vez. Como é o mirante e pá. Eu não aceito essa merda aí não, velho. Isso foi uma das coisas mais ridículas do mundo. Mas você queria... Você queria bater um rolo na mago? Você queria... É, vai. Vamos lá. Você queria perder a merda da Dragon, né? Pronto, perdeu. Eu não gosto muito da Dragon. Eu acho que não foi do jeito que você planejava perder, mas tudo bem. Eu tô ali no meio principal, mano. Eu tenho a mago. Eu tô te vendo. Ah, não. Eu tô pro line. Então. Eu tô pro line. Eu meto ele até você. Beleza. Cara. Mano. Eu não vou... Eu não vou... Você me disse, cara. Olha pro lado. Eu não vou nem considerar essa merda uma batalha, tá, velho? Vou fingir que não aconteceu. Eu tenho a mago. Cadê o... Vamos no Ender Chess, que eu quero te oferecer um bagulho em troca. Pode ser. Caraca, que engraçado, Ine. Mano. Mano. Foi uma batalha. Foi uma batalha. As duas batalhas foram a mesma coisa. A primeira... Só muda que a primeira você me matou com hitkill com uma Dragon. Foi tipo... Foi dois tapas, eu acho. E morreu todo mundo. E a segunda você se matou em hitkill. Olha que massa. Eu me explodi. Eu usei um ataque sem querer. Olha, eu tenho uma coisa aqui que eu tenho certeza que você é pirata e adorar ter. Ai. Era essa mesmo que eu tava procurando. Você acha justo? Pela mago? Pela mago. É, é a fruta que eu preciso, eu vou ter que aprender a usar. E eu não tenho utilidade pra agora, vai, toma aí. Bom, tem uma forma muito boa de usar a mago. Se você aprender, você vai ficar praticamente imbatível. É, sim. Você tem que aprender muito, porque eu nunca usei essa fruta. Ela é boa, ela é boa. Porque ela dá pra mesclar entre média distância e curta. Se você souber fazer isso, você bate de frente com as frutas corpo a corpo. Tipo, o Goma, o Buda, a Dragon. É, ela é boa, ela dá um dano legal. Mas o foda é essa. Bom, eu tenho que aprender a usar essa merda. Bom, eu tenho agora que, eu acho que morrer, né? Então, é isso aí, né, mano? Alô, Inezão, tamo junto. É, falou. Caraca, galera, mano. Eu me auto me ataquei e perdi a Dragon. Mas eu queria perder a Dragon. No começo eu já falei que eu não queria usar a Dragon e pá. Mas, mano, foi divertido usar a Dragon por um dia. Foi muito divertido. Agora eu tenho que me encontrar com o meu time, velho. Fique muito em encontrar com o meu time.